Existe um ditado muito antigo que diz que somos o que comemos. Na realidade somos muito mais do que isso, mas é inegável a importância de nos alimentarmos bem para ter saúde e disposição para as atividades diárias. Isso ocorre porque o alimento interfere com o funcionamento do nosso organismo de várias maneiras, não somente fornecendo energia, mas afetando o funcionamento e atividade do DNA dentro do núcleo de nossas células. Esse estudo é conhecido por nutrigenômica. Vários alimentos afetam a nossa saúde por interferir com a atividade e expressão dos nossos genes, os quais herdamos dos nossos pais. Nosso organismo é formado por células que contêm o DNA dentro de seu núcleo. Esse DNA contém os vários genes que podem ter sua atividade alterada por a ação dos nutrientes contidos nos alimentos. Quando um gene está ativo, ele serve de molde ou código genético para síntese de RNA, que por sua vez é traduzido em proteínas. Essas proteínas podem, então, exercer sua função no organismo, como, por exemplo, induzir a expressão de insulina, que é um hormônio que ajuda a colocar a glicose dentro da célula, controlando, assim, a concentração desse açúcar no sangue. O objetivo da nutrigenômica é entender como os nutrientes afetam a expressão dos genes e como isso pode interferir com o risco de ocorrência de doenças. Uma forma de se saber isso é analisando quais genes foram ligados ou desligados. Uma técnica utilizada para isso é a análise de expressão gênica diferencial por meio de microarranjos, que analisa os RNAs que são produzidos, que deixam de ser produzidos, ou não tem a expressão modificada pelo tratamento. Basicamente, o que fazemos é o seguinte. Primeiro, extraímos o RNA do sangue dos voluntários antes da ingestão do alimento. Depois, extraímos novamente o RNA após a ingestão do alimento. Em seguida, a gente transforma este RNA em DNA. Porque este DNA é mais fácil de trabalhar, ele é mais resistente à degradação. Depois, marcamos as moléculas provenientes da amostra dos voluntários antes da alimentação com cor verde. E as amostras depois da alimentação com a coloração vermelha. Depois, efetuamos a hibridação deste material às sondas contidas no microarranjo. Essas sondas são específicas, únicas, para cada gene contido no nosso organismo. Aí, então, vem a fase em que avaliamos a coloração em cada sonda. Se a sonda estiver com coloração verde, significa que este gene era mais ativo antes da ingestão do nutriente. Se estiver com a coloração vermelha, significa que este gene foi ativado após a ingestão deste alimento. Se a coloração for amarela, significa que este gene não teve expressão alterada. Se após a análise de dados, forem encontrados genes com atividade alterada, que foram ligados ou desligados, que estão associados à prevenção de doenças, isso significa que este alimento poderá ser utilizado para melhorar a saúde das pessoas. A partir desses resultados, os nutricionistas poderão então receitar uma dieta mais adequada à constituição genética de cada indivíduo.